Desastres aéreos A reconstituição baseia-se em transcrições do controle de tráfego aéreo. Em 1998, ao largo da costa leste do Canadá, um moderno jato de passageiros de uma das melhores empresas aéreas do mundo está em chamas a 33 mil pés. Em seus seis minutos finais, cessa a comunicação com a cabine. E então, o avião mergulha no oceano. 229 pessoas estão mortas. O que provocou fogo é um mistério. Muitas das embarcações vinculadas à Marinha Canadense que estavam no local, disseram estar encontrando corpos e faziam repetir os pedidos de mais sacos para os corpos e para que eles fossem removidos. Agora, depois de uma das maiores investigações na história da aviação, a história completa por trás da perda do voo 111 da Suisse Air pode finalmente ser contada. Um chamado de alerta para toda a indústria aeronáutica, para se ter certeza de que o que ocorreu a bordo do Suisse Air nunca volte a acontecer. Suisse Air 8 da manhã 2 de setembro de 1998, o voo 111 da Suisse Air se prepara para deixar o aeroporto internacional JFK em Nova Iorque em direção a Genebra, Suisse. O avião é um McDonnell Douglas 11, ou MD-11, um modelo primeiramente desenvolvido em 1986 como uma versão moderna automatizada do obsoleto DC-10. É considerado um dos mais confiáveis grandes jatos de passageiros nos céus. E os pilotos da Suisse Air estão entre os mais bem treinados do mundo. Certo, vamos começar o checklist. Motor antigelo? Não necessário. Positivo, não necessário. Autobricks? Os pilotos da Suisse Air 11 são o capitão Urs Zimmermann e o primeiro oficial, Stefan Löber. O 11 mantém a 3-1 esquerda. Zimmermann propiciava uma atmosfera tranquila na cabine, mas é também conhecido por sua firmeza em seguir tudo à risca. Quando não está voando, ele treina pilotos para a empresa aérea nacional da Suíça. Checklist de decolagem, flaps, slaps, flaps, ajustados. Ajusta a 15 graus. Ajuste 15 graus. A bordo estão 215 passageiros, 12 tripulantes e 2 pilotos. A maioria dos passageiros são franceses, americanos ou suíços. Entre eles está Stephanie Shaw, 23 anos, de volta à casa de seus pais em Genebra. Stephanie era afortunada de várias maneiras. Ela era fisicamente muito atraente. Era uma garota inteligente. O motivo de ter ido para Nova York foi o fato de ter sido convidada a se tornar membro do Fórum Econômico Mundial sediado em Genebra. E ela queria fazer essa viagem antes de assumir. Ela era um encanto. Realmente um encanto. 8h18 da noite. Suissair 111, pronto para decolar. Pronto para decolagem? Positivo, Suissair 111. Por medida de segurança, os pilotos do Suissair empurram juntos os aceleradores para garantir que nenhum dos pilotos sozinho possa comprometer uma decolagem. V2. O voo 111 da Suissair deixa a pista, traçando seu rumo a nordeste, em direção ao vasto Atlântico. Nos primeiros 15 minutos após a decolagem, não há comunicação do Suissair 111. Um pequeno e incomum detalhe que mais tarde intrigaria os investigadores. O tráfego aéreo no Atlântico é orientado por uma estação remota, em uma pequena cidade de Moncton, Nova Brunswick, Canadá. Quase meia hora depois da decolagem, o capitão Zimmerman comunica-se pela primeira vez com Moncton. Centro de Moncton, Suissair 111, boa noite, nivelando a 330. Suissair 111, centro de Moncton, boa noite. Há relatórios de turbulência leve ocasional em todos os níveis. Moncton, Suissair. É um início perfeitamente normal para uma travessia transatlântica. Na primeira classe, os passageiros do Suissair estão entre os primeiros do mundo a ter uma rede de entretenimento personalizada. Embora hoje comum, o sistema é uma inovação em 1998. Os passageiros podem escolher seu próprio filme, navegar pela internet e jogar. Eles avaliaram o mercado e acharam que introduzindo um moderno sistema de entretenimento no voo, combinado com um sistema de jogo, para que os passageiros pudessem de fato usar seus cartões de crédito e apostar durante voos longos, isso seria atraente. O motivo de controvérsia no futuro. O primeiro oficial, Lowe, investiga a área próxima à passagem do ar-condicionado. Sinais de fumaça inofensiva saindo dos sistemas de ar-condicionado são comuns em jatos comerciais. Não vejo nada, Orson. Não há nada ali. Me chamou, capitão? Estávamos certos de ter sentido cheiro de fumaça alguns segundos. Sente alguma coisa? Também estou sentindo. Sentei isso lá na cabine antes de entrar? Não, tenho certeza que não. Eles concordam que o ar-condicionado deve ser o responsável. Não estou sentindo nada. O ar-condicionado, então? Sim. Por favor, desligue. Obrigado. Por trás do painel lacrado, os pilotos não conseguem ver que o problema é menos de 45 minutos depois da fumaça desaparecer na cabine do Suicet 111. Ela está de volta. Zinnerman segue os procedimentos da Suicet. Ele faz planos para desviar o avião para o local mais próximo para a aterrissagem. O local mais próximo para a aterrissagem. Vamos precisar dos mapas de navegação e informações sobre o tempo na região. Boston está próximo. Não está nada bom lá em cima. Zinnerman entra em contato por rádio com o controle de tráfego aéreo em Boncton, Nova Brunswick. Centro de Boncton, Suicet 111, boa noite. Só um minuto, senhor. Tenho outro chamado. O controlador troca informações com outra aeronave antes de responder ao Suicet. Suicet 111, prossiga. Suicet 111 declarando pam, pam, pam. Temos fumaça na cabine. Solicitação para voltar imediatamente para um lugar conveniente. Talvez Boston. Pam, pam, pam é um termo internacional usado para notificar o controle de tráfego aéreo. Um passo antes de se declarar May Day. Suicet 111, quer ir para Boston? Acho que Boston. Primeiro precisamos das informações sobre o tempo por lá. Então, estamos começando a fazer a curva para a direita aqui. Suicet 111. Suicet 111, desça para 310. 310. 310, Suicet 111. Esta é a primeira entrevista com um dos controladores do tráfego aéreo em Moncton. Meu nome é Bill Pickrell e em setembro de 1998, 2 de setembro de 1998, eu era um dos dois controladores do terminal de Halifax no turno da noite. Um pam, em qualquer tipo de condição especial, é, em geral, tratado como emergência. E, de fato, foi tratado dessa forma. A aeronave recebeu prioridade imediata e o supervisor entrou em contato com a central de coordenação de resgate. Os colegas de Pickrell determinam que o Suicet 111 está a apenas 66 milhas náuticas de Halifax e a 300 de Boston. Mas o piloto Zimmerman escolheu um aeroporto que ele conhece. Inúmeras vezes, quando você está tendo um problema, você prefere resolver isso em um local com o qual está mais familiarizado com o aeroporto. Porque isso alivia um pouco o estresse sobre você. Portanto, esse foi o problema inicial. Ele está ali olhando e está pensando, tenho fumaça aqui, qual o lugar mais próximo do qual posso conversar com o mecânico da Suicet, Boston? Suicet 111, centro. Suicet 111, prossiga. Não prefere ir para Halifax? É melhor colocarmos as máscaras. Aguarde um minuto. Pampano. Percebendo sua posição, Zimmerman resolve que Halifax é sua melhor opção. Afirmativo para Suicet 111. Preferimos Halifax. Posição? Suicet 111, positivo. Prossiga direto para Halifax. Desça agora para nível 290. Nível 290 para Halifax, Suicet 111. O controlador passa para outra aeronave. Sua jurisdição são voos de alta altitude. Como o Suicet está descendo para Halifax, ele transfere a responsabilidade para o controlador Bill Pickram. Naquele ponto, tudo estava normal. Eu dei ao piloto uma... Paul Beutfra. Naquele ponto, tudo estava normal. Eu dei ao piloto uma decida inicial e ele solicitou ficar a uma altitude intermediária para ter a cabine preparada para a aterrissagem. E eu entendi que precisavam guardar bandejas de jantar e essas coisas. Era uma indicação para mim que, se por um lado a sua situação era incomum, eles não a estavam considerando como uma emergência naquele momento. Cuidado com a velocidade. Não desça tão rápido. Entendido. Quatro minutos depois do pam-pam-pam. Escreve, capitão. Temos fumaça aqui na cabine. Prepara os passageiros para a aterrissagem. Estaremos pausando em Halifax em 20 minutos. Vou começar agora um checklist. Sim, capitão. Zimmerman possui duas checklists para fumaça na cabine do piloto. Para completar, ambas levaria 20 minutos. Essa é a política da empresa que continua descida para Halifax. Cinco minutos depois do pam-pam-pam. Stefan, cuide do rádio enquanto eu completo esse checklist. Certo. Suicer 111. Entendido. O Suicer 111 está agora a cerca de 25 mil pés. Pickwell os aconselha a descer a 3 mil pés. Mas o primeiro oficial, Low, diz preferir voar a 8 mil. Até que a cabine dos passageiros esteja pronta, sua decisão de permanecer alto enfatiza o sentido de controle na cabine do piloto. Suicer 111, prossiga. Na minha opinião, dava toda a impressão inicial de que deveria ser uma operação bastante simples. Presumindo-se que tudo acontecer anormalmente, a aeronave exigiria um mínimo de controle até chegar a Halifax. E o Suicer 111, você pode descer para 3 ou estabilizar uma altitude mais próxima. Nivelar para uma altitude imediata, se desejar. Mas Pickwell está preocupado com o fato da aeronave não estar descendo rápido o suficiente. Parecia que a aeronave teria estado um pouco alta. E eu queria ter certeza de que os pilotos estavam cientes da distância que estavam do aeroporto, quantas milhas teriam de voar, para que pudessem decidir sobre sua aterrissagem e resolver então o que queriam fazer. Positivo, no momento descemos para 8 mil pés. E estaremos a qualquer momento prontos para 3 mil. Eu o mantenho informado. Certo, eu posso vetorear você para a pista... Entendido, o vetor para 6 estará bem. Suicer 111. Suicer 111 positivo, vira à esquerda, 030. Em direção à esquerda, 030. Suicer 111. Seis minutos depois do pam-pam-pam. O capitão Zimmerman precisa de informações sobre a pista de pouso que não lhe é familiar. Mas sua maleta está fora de alcance. Ele pede à comissária para ajudá-lo. Pois não, capitão? Só dois minutos. Preciso da maleta com os mapas de aproximação. Aqui. Pode ir para a cabine. Sim, capitão. Aqui é seu comissário de bordo. O chefe dos comissários de bordo avisara aos passageiros que o voo estava sendo desviado. Não há sinal de fogo na cabine. Suicer 111. Se a frequência do localizador é 1099, você está a 30 milhas da cabeceira. Precisamos de mais 30 milhas. Mas ainda há mais de 20 mil pés. O Suicer 111 está alto demais para fazer uma aterrissagem 30 milhas. A frequência é de 1099 para o localizador. Entendido. 1099. E estamos virando à esquerda em direção norte. Suicer 111. Precisamos soltar combustível. Positivo. Até então, as comunicações com o Suicer estiveram calmas. Ainda assim, o centro de Moncton inicia procedimentos de emergência no aeroporto de Halifax. 10h21 da noite. Preparando a equipe em terra para a aterrissagem do Suicer 111, Pickrell procura obter mais informações com os pilotos. Suicer 111, quando tiver tempo, pode me passar o número de pessoas a bordo e o seu combustível, por favor, para o serviço de emergência. Positivo. Neste momento, o combustível a bordo é de 230 toneladas. Precisamos soltar um pouco de combustível. Podemos fazer isso nessa área durante a descida. Pickrell fica surpreso ao saber tão tarde que o Suicer 111 precisa soltar. Naquele momento, a situação ficou complicada. Na verdade, transmissão depois daquela, a situação ficava cada vez mais complicada. Pickrell considera suas opções de um lugar seguro que não leve a aeronave para muito longe de Halifax. Ele resolve direcionar a aeronave sobre a baía de St. Margaret, a cerca de 30 milhas do aeroporto. Soltar combustível é procedimento padrão. Um jato de passageiros totalmente cheio de combustível é pesado demais e poderia se partir na aterrissagem. Mas o copiloto Low pergunta, se dada a situação, eles não devem deixar de lado o regulamento? Ele quer que viremos para o sul. O que acha de não soltarmos o combustível e aterrissar? Não. Solte-o. Muito bem. Estamos prontos para curvar a esquerda ou a direita para soltar. Eu iniciei o vetor de volta à baía de St. Margaret para que ele avançasse naquela direção. Ele me indicou, mais uma vez, que a situação a bordo não era crítica. Na verdade, ele tinha mesmo tempo para voltar e soltar seu combustível sobre a água. Suicero 11, positivo. Curve à esquerda em direção à proa 200 e avise quando estiver pronto para soltar. Ainda tem 10 milhas até que esteja fora da costa e você ainda estará cerca de 25 milhas do aeroporto. Positivo. Estamos curvando à esquerda 200. E nesse caso, estamos descendo para apenas 10 mil pés para soltar combustível. Entendido. Mantenha 10 mil. Eu avisarei quando estiverem sobre a água e isso será muito em breve. Positivo. Está no checklist de emergência para fumaça no ar-condicionado? Sim. Suicero 11, repita, por favor. Desculpe, isso não foi para você. Suicero 11 foi uma pergunta interna. Certo. Velocidade diminuindo para menos 306. Estabilizando? Apenas se conduz a aeronave como achar adequado, Stefan. Suicero 11, continue à esquerda em direção a 180. Você estará fora da costa em cerca de 15 milhas. Entendido. Em direção à esquerda 180. Positivo. Suicero 11, mantendo a 10 mil pés. Positivo. Cabin Bus desligado? Cabin Bus desligado. Entendido? O Cabin Bus apaga todas as luzes no avião. É um indicador para os passageiros de que alguma coisa está errada. Mas não chega a ser alarmante. Senhoras e senhores, temos uma tempura. Nove minutos depois do Pan Pan Pan. Por favor, fiquem calmos. A tripulação logo trará lanternas para aterrissagem. Apesar da cabine do piloto estar cheia de fumaça, ainda não há fumaça na área dos passageiros. Estarão a cerca de 35, 40 milhas do aeroporto, se tiverem de chegar ao aeroporto rapidamente. Certo. Então está bem para nós. Por favor, nos diga quando podemos soltar combustível. Dez minutos depois do Pan Pan Pan. De repente, o MD-11 envia um aviso de que a fumaça é sinal de um problema mais sério. Piloto automático desconectado. Entendido. Piloto automático desconectado. Suicero 11. O fogo agora atingiu o piloto automático do avião. E isso é apenas o começo. Onze mil e... Nove mil pés. Suicero 11, você pode permanecer entre cinco mil e doze mil, se desejar. Um por um, todos os sistemas da aeronave deixam de funcionar. Em pouco tempo, não há mais calma na cabine. Positivo. Estamos entre doze e cinco mil pés. Estamos declarando emergência agora. Suicero 11, as... Zero, um, dois, quatro. Os dois pilotos falam ao mesmo tempo. Com outras distrações na sala de controle, Pickrell é incapaz de ouvir uma transmissão crítica. A declaração de Lowe, de que precisam aterrissar imediatamente. Estamos soltando combustível. Precisamos pousar imediatamente. Suicero 11, apenas mais algumas milhas e eu estarei com vocês. Positivo. Estamos declarando emergência. Suicero 11. Perder essa transmissão é um momento que Bill Pickrell revive hoje. Não creio que esse seja um sentimento que você possa descrever adequadamente. Eu me lembro de recordar os acontecimentos daquela noite milhares de vezes para avaliar se havia mais alguma coisa que eu poderia ter feito ou se teria havido algum erro que eu pudesse ter cometido ou se eu teria de alguma forma contribuído para isso. E, finalmente, consegui chegar ao ponto de perceber que não havia nada que eu pudesse ter feito. Que tudo... tudo que podia ser feito, fora feito. Agora, não há nada a fazer, senão esperar. Estão apenas voando. E nada mais. 30 segundos após declarar emergência, os pilotos do Suicero 11 enfrentam o inferno. Todas as minhas telas estão desligadas. Voando com instrumentos de emergência. Mantendo 300! Suicero 11, você está livre para começar a soltar o combustível nessa rota. E avise quando tiver terminado. Suicero 11, você está livre para começar a soltar o combustível. Não há mais comunicação com a aeronave. Seis minutos depois, os moradores de Pax Cove, houve uma explosão ensurdecedora. Ninguém sabe o que aconteceu com 229 pessoas, depois de 360 segundos de silêncio. Depois de 360 segundos de silêncio. Foi, provavelmente, a sensação de maior impotência que alguém pode sentir. Não ser capaz de fazer nada e apenas ficar sentado observando aquele ponto e esperar que ele volte para o aeroporto. 3 de setembro de 1998. Na manhã seguinte, a equipe de resgate vislumbra os terríveis restos do Suicero 11. Apenas um corpo é encontrado intacto. Em Genebra, Ayan Shaw tem uma premonição sobre sua filha Stephanie, de 23 anos. Naquela noite, na noite em que ela deveria voltar, por motivos que ainda hoje eu não consigo explicar, eu estava inquieto e perturbado e... eu fui dormir cedo e me levantei, enquanto minha esposa ainda estava acordada, e perguntei se ela tinha notícias de Stephanie. Ela disse que não esperava receber notícias de Stephanie. Sabíamos que ela estava vindo naquele avião e ela esperava que eu a fosse buscar no aeroporto. Eu acordei por volta das 6 horas, horário de Genebra, e na televisão havia uma notícia sobre o acidente do Suicero 111. E eu percebi que tínhamos perdido nossa filha. A Secretaria de Segurança de Transporte do Canadá inicia que será a maior investigação de um desastre na história da nação. Eles sabem apenas que havia fogo na cabine do Suicero 111, mas o que o provocara permanece um mistério. Bem, esse acidente foi um desafio a ser investigado, e inicialmente tínhamos de recuperar a aeronave a cerca de 55 metros de profundidade, cerca de 185 pés de água. Claro que estava em muitos pedaços, como se descobriu, eram alguns milhares de pedaços. Portanto, esse foi o desafio inicial, e então, depois disso, quando você tem tantas peças, é preciso determinar quais são as mais relevantes e o que elas estão lhe dizendo sobre o que aconteceu e por quê. 3 de setembro de 1998. A TSB iniciou um complexo plano de múltiplos estágios. Primeiro, mergulhadores são enviados para investigar os destroços. Eles descobrem que o avião foi feito em milhares de pedaços. À medida que o tempo de outono piora, aumentam os riscos para os mergulhadores. Nesse ritmo, a investigação vai ser completada. 12 de setembro de 1998. Segundo estágio, com a ajuda da Marinha dos Estados Unidos, veículos operados remotamente começam uma busca mais detalhada. Eles auxiliam os investigadores a rastrearem o local. Mas a pergunta continua. Como recuperar pequenos pedaços de metal torcido do fundo do oceano? Entre os destroços, surge o primeiro progresso. As caixas pretas do Suicer 111. Gravações da cabine do piloto e dados do computador dizem aos investigadores que tudo na aeronave funcionava perfeitamente até os últimos minutos. Quando a tripulação declarou que eles tinham fumaça na cabine, depois de passar por todos aqueles parâmetros, não encontramos qualquer anomalia, problema algum em qualquer dos dados do voo que sugerisse que houvesse problema com a aeronave. Então isso nos levou a acreditar que a tripulação tivesse uma aeronave relativamente operacional, com exceção da fumaça na cabine, sobre a qual estavam... parecia funcionar bem. E enquanto executavam seu plano de pousar a aeronave, eles vivenciaram uma série de falhas nos sistemas que cresceram em sucessão rápida e exponencial. Piloto automático desconectado, Suicer 111. Agora pilotaremos manualmente. Gravação de voo. Não abra. A equipe de Paul que analisava a caixa preta enfrentava um grande revés. Faltavam os últimos seis minutos nas duas gravações do voo. Você está perdendo os sistemas rapidamente no avião naquele período de 90 segundos, quando as coisas começaram a acontecer muito rapidamente. E a última coisa que sabíamos era que faltavam duas gravações. Portanto, o fogo havia possivelmente danificado as linhas, danificado as fontes dessas gravações e as tinha interrompido. Com a falha das caixas pretas, os investigadores estavam longe de descobrir como ou onde o fogo havia começado no Suicer 111. 13 de outubro de 1998. Terceiro estágio. Embarcações são enviadas para vasculhar o fundo do mar em busca de evidências. Um a um, tristes restos da aeronave chegam à superfície. Um de seus motores. E então, o trem de pouso. Esses são alguns dos maiores pedaços do Suicer 111 recuperados. O restante são meros fragmentos dragados em um lento e doloroso processo. 21 de outubro de 1998. Estágio 4. Um hangar militar, nas proximidades, fornece um laboratório de emergência para a crescente equipe forense de investigadores. Entre eles, estão representantes da NTSB americana, Boeing, Suicer e da Real Polícia Montada do Canadá. Pedaços do Suicer 111 chegam por caminhão e são selecionados em... bem analisados. Logo, o hangar estava com sua capacidade máxima e com o maior quebra-cabeças na história da NTSB. Como um incêndio aparentemente pequeno na cabine do piloto, de repente, se transformou em uma catástrofe. a equipe procura por quase 250 quilômetros de ferro recuperado dos destroços do Suicer 111. Aqui, a primeira prova real. Evidência de fogo provocado por formação de arsing elétrico. Marcas de chamuscado no metal revelam que a origem do fogo estava na parte de trás da cabine, logo atrás do primeiro oficial, um exame da planta elétrica da aeronave leva os investigadores a um possível suspeito, o sistema de entretenimento na primeira classe. O sistema possuía algumas falhas graves, ficava muito quente, consumia muita força e, portanto, aumentava a temperatura na cabine, porque estava sempre funcionando. Não foi instalado um simples interruptor, nem mesmo um sistema de refrigeração adequado para, sim, resfriá-lo. Investigadores da NTSB pensam ter encontrado finalmente o que procuravam. Quando o capitão Zimmerman acionou o interruptor do cabin bus, toda a força da cabine deveria ter sido desligada, mas o sistema de entretenimento continuou ligado, superaquecendo. E, se você perguntar à maioria dos pilotos, vai ouvir o seguinte, se eu empurrar o interruptor do cabin bus, isso desligará tudo atrás da cabine do piloto. Irá isolar aquilo eletricamente para que, assim, eu possa apenas me concentrar na minha pilotagem. Bom, o que acontece é que esse interruptor era, nesse caso, meio desviado por esse sistema de entretenimento. A Suissair desativa imediatamente os sistemas de entretenimento no restante de sua frota. Mas a NTSB conclui que o mistério não está solucionado. Quando aquele interruptor na cabine foi desligado, o fogo já estava se alastrando e, portanto, aquilo não teve qualquer significado concreto para o início e a propagação do fogo na aeronave. investigadores determinam que o problema com o sistema de entretenimento por si só não levaria à queda do Suissair 11. A procura de respostas precisa continuar. 4 de novembro de 1998. Estágio 5. A NTSB resolve reconstruir o MD-11 a partir de seus destroços. Uma estrutura de arame que eles chamam de The Jig fornece o suporte para a colocação de minúsculos pedaços de volta aos lugares onde já haviam estar. A reconstrução revela que o fogo oculto se espalhara da cabine para a primeira classe. Algumas peças de metal mostravam danos por aquecimento por temperaturas de até 1.100 graus Fahrenheit. À medida que prossegue a investigação, alguns argumentam que as ações dos pilotos poderiam ter contribuído para o desastre. Alguns especialistas responsabilizavam a abordagem de Zimmerman e Lowe de que seguindo a risca os regulamentos poderiam ter lhes custado as vidas. Não foi para você. Se eu disseram 11 foi uma pergunta interna. Alguns operadores enfatizam logo nos primeiros estágios aterrissar assim que possível e aí então se der tempo fazer o checklist. Outros dizem use o checklist e se no final do checklist isso não ajudar então aterrisse o mais rápido possível. Bastante contraditório. em relação quando aspirantes aprendem logo de início que sempre que houver fogo você tem um incêndio e incêndio significa aterrissagem rápida. Interruptor de luzes de emergência ligado? Interruptor de emergência ligado. Infelizmente nesse caso pela maneira como o checklist foi escrito ele não dizia agora comece com um desvio. Ele começava mais com vamos tentar ver se conseguimos resolver o problema e então agora de repente você tinha um problema que pegou você desprevenido e você não esperava. Precisamos de mais de 30 minutos. Mas a NTSB considera o curso do tempo. Os investigadores determinam que o Suicero-11 não chegaria ao aeroporto de Halifax em circunstância alguma. O tempo simplesmente não era suficiente. Em nossos cálculos nós mostramos que começando no ponto de descida aceitável de 30 mil o tempo simplesmente não era suficiente. Em nossos cálculos nós mostramos que começando no ponto de descida aceitável de 30 mil pés por volta das 10 e 14 daquela noite levaria cerca de 13 minutos para que o avião pousasse. o que nos levaria para as 10 e 27. Por volta das 10 e 24 os sistemas da aeronave estavam começando a falhar. Por isso acreditamos que naquelas circunstâncias a tripulação não teria sido capaz de aterrissar o avião com sucesso naquelas condições com o tempo de que dispunham. Seja o que for que tenha provocado fogo no Suicero-11 ocorreu em uma velocidade letal. O mistério permanece. de 1999 Um ano se passa e então outra operação ambiciosa tem início. A NTSB contrata um sofisticado navio de salvamento holandês Queen of the Netherlands. A embarcação é equipada com um gigante sistema de vácuo capaz de tragar até os menores pedaços do Suicero-11 do fundo do oceano. Uma mistura de água do mar, lodo e aeronave é bombeada até o porão central do navio. Essa carga é então bombeada para um reservatório especialmente construído no litoral próximo. Quando a água é drenada os investigadores encontram outro milhão de pedaços da aeronave. Qualquer um deles pode conter a pista sobre o que provocou um incêndio catastrófico. A tediosa classificação tem e continua durante semanas. Novembro de 1999 Finalmente depois de 15 meses eles encontram o que procuravam um cabo com falha. Procuramos por todo tipo de possíveis fontes de calor que pudessem iniciar um incêndio naquela área e nesse momento descobrimos uma fiação falha naquela direção e bem próximo dela havia um material bastante inflamável chamado tereftalato de polietileno metalizado que é um material de cobertura que reveste as mantas de isolamento. As mantas de isolamento que revestem o MD-11 são comuns em aeronaves comerciais no mundo todo. Elas passaram pelos testes de inflamabilidade da indústria que exigem materiais que se auto-extingam depois de um período razoável de tempo. A investigação sofre uma abrupta mudança. Em vez de buscarem a causa do fogo a NTSB agora enfoca os materiais inflamáveis que o alimentou. O material termoacústico que havia na aeronave era altamente inflamável. Mesmo tendo passado por um teste ele sustenta e propaga o fogo. Assim essa investigação de fato se concentrou na inflamabilidade de materiais e nas exigências para reavaliar os critérios usados na certificação dos materiais. Não apenas a manta de isolamento dos materiais termoacústicos mas também outros materiais usados em aeronaves muitos deles em lugares ocultos. Agora eles tinham sua resposta um cabo falho em um espaço fechado atrás da cabine. ele acionou a insulação que por sua vez incendiou outros materiais como espumas e plásticos. Os pilotos não conseguiram perceber a rapidez com que o fogo se intensificou. Entretanto 14 minutos após declararem pan 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 o fogo inutilizou todos os equipamentos eletrônicos na cabine. As caixas pretas pararam. Uma verificação minuciosa também ajudou a esclarecer os desesperadores minutos finais na cabine. Lowe estava em sua poltrona Capitão Zimmerman não provavelmente combatia o fogo e deve ter morrido antes do impacto. O primeiro oficial devia estar procurando um lugar em que pudesse descer esse grande avião ele não tinha muita coisa a seu favor não lhe restavam muitos instrumentos e tenho certeza de que ele procurava alguma coisa algum tipo de indicação que lhe desse uma ideia de onde pudesse pousar o avião talvez até uma aterrissagem forçada na água O que se sabe é que o primeiro oficial estava em sua poltrona se estava inconsciente consciente talvez estivesse com queimaduras sérias em sua pele não sabemos sabemos que o capitão não estava em sua poltrona então é provável que lutava contra o fogo o checklist foi encontrado fundido nas páginas o que indica que foram usadas talvez contra o fogo às 10h30 Low desligou o motor 2 os investigadores determinaram que ele deve ter recebido um aviso de que o motor estava em chamas isso provou de maneira perturbadora que Low estava vivo um minuto antes do impacto eles não conseguiram determinar se os passageiros estavam cientes do fogo pelo menos até os minutos finais traços de foligem e fumaça foram encontrados na executiva na área mais alta se os passageiros sentiram cheiro de fumaça não se sabe o DNA mostrou que não havia resíduos em seus corpos a aeronave atinge a água com força de 350 g's a MTSB leva 4 anos e meio e gasta 40 milhões de dólares americanos a maior investigação de um desastre na história do Canadá sua conclusão traz uma poderosa mensagem não há lugar para materiais inflamáveis em aeronaves comerciais a taxa de progressão nessa aeronave surpreendeu a nós e surpreendeu outros e é por isso que enfatizamos mais uma vez a importância de se aumentar as proibições quanto aos níveis de inflamabilidade para os materiais usados em aeronaves Ian Shaw esperou 4 anos para que o relatório lhe dissesse a vida de sua filha mas a verdade não apagou sua ira contra a Suisse deve haver responsabilidade se você está envolvido em alguma coisa errada é preciso que você seja responsabilizado e você precisa assumir sua responsabilidade ou estará estará se escondendo e você está se escondendo neste caso atrás da bandeira suíça em consequência do desastre a Suisse resolveu remover o isolamento inflamável de toda a sua frota eles também fizeram mudanças nos procedimentos de seu checklist reduzindo o tempo de resposta em uma emergência de fumaça na cabine entretanto afetada por problemas financeiros a poderosa empresa aérea choca a indústria quando vai a falência em outubro de 2001 o isolamento inflamável que colocou Suisse em chamas permanece presente em dois terços das aeronaves comerciais hoje mas não por muito tempo o material tereftalato de polietileno metalizado foi totalmente banido das aeronaves e o critério para certificação desse tipo de material para uso em aeronaves foi modificado ainda não foi transformado em lei mas estamos esperando por isso portanto o critério é mais rigoroso a administração federal de aviação americana estabeleceu um prazo até 2005 para a remoção do material de todas as aeronaves comerciais essa grande revisão tem como objetivo garantir que a tragédia da Suisse não se repita para Ian Shaw a perda de sua filha súbita e violentamente deixou uma cicatriz emocional permanente ele deixou sua mulher e seus bens em Genebra e hoje cuida de um modesto restaurante em Nova Escócia com vista para o mar onde sua filha morreu por que eu viria para este lugar em especial na Nova Escócia muitas pessoas disseram sim nós entendemos perfeitamente você quer ficar perto da sua filha do local do acidente mas não é por isso que eu estou aqui a Suisse tirou tirou de mim qualquer possibilidade de proximidade com minha filha e eu encontrei conforto na presença do eterno oceano o oceano que vem e vai por muitos 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 milhares e milhões de anos eu vim para cá porque eu tive que ver eu eu não posso lhe dar uma explicação totalmente eu vim para cá só posso lhe dizer que estou no lugar certo por motivos errados em memória de 229 homens mulheres e crianças a bordo do voo 11 da Suisse que pereceram ao largo desta praia 2 de setembro de 1998 eles se uniram ao mar e ao céu que descansa em paz a bordo 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 a bordo